E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Edu, vou fazer de novo hein, porque toda hora o mic quebra, então e aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch dessa semana da atualização do dia 9 do 11, então vamos trocar uma ideia sobre o que é que vem, e já deixa esse like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vambora. Tá, tem dois eventozinhos, mas a gente vai falar deles no fim, fechou? Atualização principal que veio a febre de agres na coleta, já esperado por muitos, e é aquela coisa que a gente já pensou, é mais uma forma de você gastar o agres, e é pra bonificar aquela galera que realmente, pô, às vezes tem pouco tempo pra fazer uma coleta ou coisa do tipo, então você, caro gazebo que, mano, coleta 24 horas num dia, realmente. A febre de agres não é pra você, né? Meio que, você já meio que entendeu essa parte, mas pro cara que coleta eventualmente, ou não usa a febre de agres pra grindar, é justamente pra essas pessoas aí, pra dar aquela upzinho dentro da coleta, e será só coleta mesmo, tá? Com a picareta, com o coletor de fluido, faca do açougueiro, inchada, faca de curtimento, machado danhador, tudo isso vai ser utilizado, cada ferramenta tem uma quantidade diferente de pontuação consumida do agres, Então tá aqui, bonitinho, tá? Então, vocês podem dar uma olhada, tá aqui os cálculos feitos, né? Coleta básica, com o bônus da febre de agres, a maestria em coleta, e a maestria em coleta, e o bônus da febre de agres, como vão se comportar isoladamente, e também em conjunto, né? Aqui são os recursos afetados, por esse recurso novo, que é a febre de agres dentro da coleta, e aqui tem mais desses recursos aqui, beleza? Lembrando que não vai ser afetado recursos raros, né? Como fragmento afiado, fragmento duro, e também não será aplicado as trufas, beleza? E demais recursos especiais, fechou, rapaziada? Atualização principal, temos aí o Hall da Fama, sim, chegou o Hall da Fama, então, pra quem acessar a Arena Livre, você vai cair quase em cima de uma pilastra, vai ser recepcionado aí pela pilastra da Arena Livre, mas, tá aí, o Hall da Fama já chegou aqui no nosso servidor, vai ter lá todos os jogadores que foram top 11 em suas classes, e tem a Kunoichi, né? Que ela tá de bundinha, né? Todo mundo tá de frente, mas a Kunoichi tá de bundinha, seria isso aí alguma forma de referência oculta, que eu não entendi, pra Kunoichi? Não sei, ela dá engage de bundinha? Não sei, entendeu? Mas a Kunoichi é a única de costas lá na Arena Livre, fica aqui, né? A minha ressalva, mas tá muito bonito, muito da hora mesmo, tá? Então, pra quem acessar lá, você pode falar com os aventuras, com os... interagir, né? Com as estátuas, e ganhar XP de respiração de 10% durante 10 horas. É... Buffzinho meu, merda. Mas... Mas tá aí, entendeu? Tá aí, deixa aí. Podia ser uma coisa melhor. Atualização principal, missão prévia de Atoráxio e Urunaki. Aqui, eles falam que já vai ser disponível, tá? Essa missão, e essa missão, ela só vai ser liberada, pra quem já fez as duas outras partes de Atoráxio, que seria Bamatia e Sicaráquia, tá? Então, essas duas, você precisa ter feito, pra dar início, a um modo história de Urunaki. Lembrando, é o modo história, não é ter feito a DG. A DG, eu também já fiz um milhão de vezes, nem por isso, eu tenho um modo história completo. Inclusive, vou ver se eu faço hoje, na live, Sicaráquia, beleza? Pra ver se eu termino logo, pra iniciar a Urunaki. Mas você vai conseguir, é... começar, através do Espírito Negro, tá? A missão prévia, é Atoráxio e Urunaki. Ela pode ser, iniciada ao interagir com o Espírito Negro, e receber essa missão. Ela começa, né, lá na pousada Lírio do Vale, em Heidel. Essa missãozinha aqui, tá? E, no fim, ela vai dar um item, especial, tá? Que, quando vier a DG, você vai poder, trocar, esse item, por um item, similar, à Madrugada de Bar. Seria um outro acessório? Seria realmente, um acessório, brinco, também, né? Que o Madrugada de Bar, ele é o brinco, igualzinho, ao Corrosão, né? Ele é uma opção ao Corrosão. Seria outra opção? Tá aí. Não sabemos, mas quando o Urunaki chegar, a gente vai descobrir, qual vai ser essa recompensa. Mas, eles falaram que quer simular, a Madrugada de Bar, já estou esperando outro brinco. Mas, vamos lá. Para a próxima atualização aqui, para essa atualização, né? Mas, o próximo tópico, começa a graduação, da temporada de outono. Então, para todo mundo que está fazendo a temporada, meio que agora, você já pode se formar, tá? Então, a formação é exatamente igual, a das outras temporadas. Se você ainda não sabe, procura a temporada, Tomy Shot, no Google, que você, com certeza, vai achar o videozinho de como se formar. É bem simples mesmo, tá? Então, está aqui as recompensas. Mais uma vez, a recompensa, aí, é conselho de Valk de 100. Eles falaram, há muito tempo, que não iria haver, nenhuma outra variação de capotes. E também, foi, né, adicionado, o Archa da temporada. Agora, não lembro onde é que eu, eu li aqui, que teria o Archa da temporada. Não sei se é mais para baixo. Eu acho que é mais para baixo. Veio o buff, aqui, do Zercão. Tá? Então, o self buff do Zercão, poderá ser dado agora, na Awakening. Não precisa mais trocar, e, bufar, e, enfim. Agora, você pode fazer isso direto. Mas, tá aí, né? Melhoria, permitindo agora, escolher o nível máximo, ao comprar a casa. Então, quando você for comprar uma casinha, você vai, ele vai perguntar, dentro da caixinha, qual nível, obviamente, se ela tiver nível, né? Qual nível você quer, comprar da casa, tá? Então, aí, ele já faz direto. Isso aí é uma parada bem legal, que já deveria ter há muuuuito tempo. Tá? No resto aqui, é besteirinha, redução da dificuldade do minigame de captura do cavalo selvagem, durante o conteúdo do, de treinamento, né? Sinceramente, mano. Tipo, top coisas que, sei lá, se era necessário, tá ligado? Mas, ficou mais fácil. Foi adicionado o servidor de Season Washa, depois da gente reclamar bastante, que o Season Washa não tinha chegado. Eles meio que colocaram agora, né? Agora você já pode graduar dentro da temporada. Mas, antes tarde do que nunca, né? Então, eles meio que acordaram que precisa de um Season Washa realmente, e o Season Washa não é uma opção, é uma obrigação. Porque o jogador novo, Não é todo jogador novo que é PV, e não é todo jogador novo que é PVP, mas, é necessário dar opções, tá? Para o cara escolher do jeito que ele quer progredir. Isso aqui é besteira, separação de traje, nada a ver com nada. Monstro, adição da epopeia do herói, item que pode ser obtido a derrotar o chefe de campo. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui a chance de obtenção de item 10% durante 5 horas, que é essa epopeia do herói aqui. Ele é um item que pode ser dropado ao derrotar um chefe de campo, não quer dizer que vai. E teve algumas alterações dentro do chefe de campo. Quais são elas, né? Primeiro de tudo, eles vão agora nascer em sequência. Quando o Covard Bag morrer, vai nascer o Nariz Vermelho depois de 3 minutos, depois de 3 minutos, a Árvore Tola. E o Mudster, quando ele morrer, 5 minutos depois, nasce o Cachovariac. Tá? Então tem essas duas variações aí. Então esses são os chefes de Balenos, e onde eles ficam, tá? Aqui é o Nariz Vermelho, aqui é a Árvore Tola, Nariz Vermelho, Árvore Tola, e aqui o Covard Bag. Beleza? Então é primeiro ele, depois o Nariz Vermelho, depois a Árvore Tola. Então, isso aqui. E aqui é o Mudster, e aqui é o Cachovariac, né? Pra quem ainda não sabia. Beleza? E o Mudster foi alterado de redução de duas fugas para uma, o número de fugas do Mudster, tá? Então agora ele vai correr menos. Algumas alterações foram feitas dentro do loot, tá? Você vai obter mais marcas da sombra, mais anéis do olho da ruína, mais energias, e é isso, tá? Aumenta também na quantidade de seu caçador e barra de ouro, e foi adicionado também conselhos de Valky aí dentro dos chefes de campo, e essa epopeia do herói que a gente conversou. Também foi alterado o sistema de classificação do chefes de campo, né? Então, o top 20, o top 21 aos 50, 51 a 90%, e os não inclusos no top 90% também vão receber loot, porque tem um sistemazinho de que você não receberia loots decentes, de acordo com o dano que você vai dando dentro do chefe. Então, agora eles colocaram mais gente para ser abordada. Beleza? Então, tem algumas alterações de correções aqui, nada significativo. Dentro dos eventos, a gente vai ter Garmof Extra em novembro, dia 11, 12 e 13, tá? Vai nascer um Garmofzinho Extra aí bonitinho, tá? Então, onde? Do Garmof. E é isso. Também vai ter a recompensa de login para aventureiros novos e regressados. Então, tá aí para quem for novato ou regressado, tá aí algumas coisinhas que vocês podem ganhar. Tem patchzinha rodo, coisinha, sua vida boa da porra. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostaria, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Vejo vocês nas lives. Tamo junto e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho